Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal HP Construções E olha só que belezinha, eu tenho aqui para apresentar a vocês A trena profissional GLM40 da Bosch, beleza? E essa trena tem esse suportezinho aqui, né? Que é um suporte de transporte e também uma capinha para proteger Gente, vamos lá! Deixa eu logo tirar algumas luzes aqui, de algumas pessoas Olha só, essa trena, a medida começa a valer sempre aqui dessa parte de trás, tá? Independente se essa trena estiver encostando em algum lugar ou não Exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, essa madeira aqui Se eu quero uma medida dessa madeira até lá, aquela minha parede Aí sim eu tenho que pegar minha trena, encostar a trena aqui E à medida que eu preciso da madeira até a parede, a trena que ela vai me dar Se eu não tivesse essa madeira aqui encostada na parte de baixo ou a parte de trás aqui da trena Ia me dar a mesma medida Dúvida tirada? Beleza! Vamos lá, gente! Essa ferramenta aqui, ela tem um alcance de 40 metros linear Uau! É isso mesmo! 40 metros linear É o seguinte, já eliminando já a sua dependência de ter alguém para segurar a trena manual Ou aquela fita métrica quando você estiver sozinho Beleza? Vamos lá! Nós temos 7 funções nessa trena Beleza? Das 7 funções, 5 funções são divididas E as outras duas é o seguinte Ela tem em uma o armazenamento de até 10 medidas Que você já tiver feito nessa trena E nós temos também uma opção de calcular duas medidas que você tiver feito linearmente falando Você pode calcular aqui nessa mesma trena E eu vou passar para vocês aqui Vamos lá, gente! Aqui, ó! Liga aqui nesse botãozinho vermelho Embaixo dessa letrinha C Liguei, certo? Vem aqui nesse botãozinho aqui, ó! Do meio Função Tá punk aí, né? Mas é função E aqui eu tenho a primeira opção Que eu chamo de opção Olha lá! Do lado esquerdo, lá em cima, piscando Ali um palitinho preto Com traço na horizontal Na parte de cima e na parte de baixo Parecendo o número 1 romano Então, essa aqui eu chamo de função Medida linear Sem calibre Tá? Vamos para a segunda Vou explicar por que sem calibre A segunda função Já tem uma setinha ali Te indicando que função Essa parte aqui É responsável Essa parte aqui A segunda função dessa trena Eu chamo de medida linear Calibrada Vou explicar por que Para a terceira medida Olha ali lá do esquerdo da tela Um retângulo Te mostrando que é medida quadrada E do lado direito também Um M2 Que é sigla do metro quadrado Vamos aqui para A quarta função Ali o dado do lado esquerdo Te mostrando que é metragem quadrada E do lado direito Um M Aliás, gente Metragem cúbica Desculpa, tá? Metragem cúbica E ao lado direito da tela Um M3 Te dizendo Aí Que é metragem cúbica, né? A sigla é M3 Vamos lá Vamos para a outra função Vamos para a quinta função Essa aí é a medida É... O pessoal chama de... É... Vitáguas Vou explicar por que Certo? Enfim E as outras funções Aqui, ó A sexta Porque armazena As últimas dez medidas A medida que você fez aqui Cúbica, quadrada Linear Linear calibrada Linear sem calibre Fica tudo registrado Aqui, tá? Nesse botãozinho de mais Ou de menos Você aciona aí Ou rever alguma medida Que você tenha feito Beleza, gente? Então Vamos lá agora Na questão prática Do funcionamento Dessa ferramenta Estou aqui na primeira função Que eu chamo de Medida linear Sem calibre Venho aqui Aperto nessa setinha Branca Aí, olha só Lá em cima na tela Em todas as vezes Que o laser estiver ativo Lá em cima Fica um palitinho Lá em cima Espichado Na ponta Te dizendo que o laser Está ativo Beleza? Então Vamos lá Deixa eu ver Quanto é que tem aqui Olha lá Já me deu a medida 48 cm.3 mm Certo? Muito fácil, né? Muito prático Imagina que eu tivesse aí 10 metros Da parede Que eu quero medir Ela vai funcionar na hora Com a mesma precisão Vamos para a segunda função É a função Medida linear Calibrada Olha lá Que tem uma setinha Dá pra ver daí? Dá pra perceber? Que é uma seta Olha lá É uma setinha Beleza? Porque é calibrada Olha aí Vou apertar aqui de novo Pra acionar o laser O laser lá na parede Beleza? Lá na telinha também Nessa indicativa Que eu falei Lá em cima Olha lá Porque é calibrada Porque eu vejo a medida Na medida que eu ando Com a pena pra frente Pra trás aqui Nesse caso E pra frente A medida Que eu tenho Olha lá Aqui Vamos supor que eu vou parar Em 50 centímetros Nessa opção Muito legal Porque eu posso Decidir Onde parar Com a mesma medida Alguma medida De precisão E tal Aqui ó Beleza 50 centímetros É aqui mesmo? É aqui Beleza Já está aí 50 centímetros Vamos para outra função Função Metro Quadrado Lembrando que A sigla do metro quadrado Sempre é O M2 Certo? Metro quadrado São duas medidas Cruzadas Então vamos lá Vou acionar aqui Olha lá Laser na parede Primeira medida Acionei Certo? Agora A segunda medida Pra fazer o cruzamento Já vai me dar direto O metro quadrado Olha lá Muito legal, né? Vamos agora Pra outra função A quarta função É o metro cúbico Venho aqui na função Perto Troquei Metro cúbico Metro cúbico São três medidas Vamos dizer que seja Largura Comprimento e altura Ou largura Comprimento e profundidade Vamos lá Vamos considerar a altura Então Nessa primeira função aqui Nessa primeira Medida Vamos colocar aqui Como largura Então eu tenho aqui Vamos lá Olha lá 50 centímetros Aliás 51 centímetros 0.5 milímetros Beleza? Largura Vamos lá Olha lá Vou rever lá Comprimento Muito legal, né? E agora aqui Altura Deixa eu colocar lá em cima Olha lá Deixa eu ver aqui, gente Vamos pegar Pra você ver aí Legal, ó Que legal, né? Olha a metragem aí A metragem cúbica Muito rápido Muito prático Certo? E aqui agora É a função Pitágoras Que é o seguinte Tá vendo aqui Esse retângulo aí Essa parte de baixo Que eu já não tô piscando É a minha primeira medida E depois a minha segunda medida Vai ser na diagonal Certo? Ou seja A na horizontal Pega Suponhamos que essa parte aí Que fecha esse retângulo Essa parte aí em pé Esse Esse pauzinho mais escuro Tá? Que tá em pé Vamos supor que seja A parte de baixo aí Onde tá se encontrando Com a parte horizontal Seja o pé A parte de baixo De um pilar E aquela parte ali A hipotenusa Na diagonal Indo na ponta De cima De um pilar E eu quero tirar A medida da altura Do pilar Tirando Da seguinte forma Medida horizontal No pé E medida Vertical Aliás, diagonal Em cima Do pilar Certo? Mantendo sempre A minha trena No mesmo local Se eu medir aqui Na horizontal Aliás É isso aí Na horizontal Aqui embaixo Parando com a minha trena aqui E somando o pé do pilar Como se fosse ali Naquela massa Quando eu levantar A minha trena Minha trena Precisa ficar aqui No mesmo lugar Beleza? Vamos lá fazer um teste Beleza? A medida funcionando Lá no pé do pilar Aqui no nosso exemplo Beleza? Já tem uma medida Vamos colocar aqui Na diagonal Para me dar O dimensionamento Da altura do pilar Dessa forma aqui Beleza Aí Está vendo? Já me deu a medida aqui Certo? E a outra função Que é uma função De armazenagem Tanto para lá Ou para cá Ou para mais Ou para menos A gente consulta As últimas medidas Ok? E falta ainda A função Somar Vamos aqui pegar Na função Linear Sem calibre Ok? Eu quero somar Então Essa medida aqui Vou pegar aqui Normal Me indicando Que o laser Está ativo Lá Lá na parede Analisando aqui Pelo meu visor Lá em cima Aquele pauzinho Lá espichado na ponta Então Medi aqui Me deu um cálculo 55 centímetros E 5 milímetros Eu venho aqui No mais Porque eu vou somar Certo? Já botei Esse sinalzinho de mais Agora A medida que eu colocar Não importa qual seja Vai somar Com a primeira medida Olha lá Como eu não mexei Vai dar a mesma medida Então A segunda medida Vai dar a mesma da primeira Olha lá Aí eu venho aqui Certo? Beleza? E também para Subitrair Tá ok? Vou botar na outra função Aqui também Olha só Na função calibrada A função Medida linear calibrada Vou colocar aqui 50 centímetros Tá? Porque Tem margem de erro Tá gente? Aqui Na Margem de erro Que eu estou me referindo É o seguinte Se você Encostar um pouquinho A toa Sai da medida Que você colocou Então a margem de erro Mesmo é no manuseio Se você não souber Medir Tá? Vamos lá Vou colocar aqui 50 centímetros Porque eu quero somar Vou te mostrar aqui Tá lá Tá sem calculadora Não tá com a mente Muito Matemática Naquele Determinado momento Aí calculei aqui 50 centímetros Poxa legal Aí eu quero somar Aperto aqui Olha lá Sinalzinho demais Lá debaixo Daquela setinha Aí eu vou pegar Outra medida aqui agora Vou colocar aqui Deixa eu ver Vou colocar Em 90 centímetros Se eu colocasse o metro Vai ficar muito fácil Pra calcular Colocar em 90 Pelo menos Pra dar uma dificultada Aí Cabeça quente E tal Não tá com Cabeça Matemática Naquele determinado dia Aqui Tá vendo? Aqui Aqui 50 mais 90 1,40 Espetacular Tá? Então tem que ter cuidado Ali na hora De você apertar Você pode tirar Ali a medida Que você colocou No calibre E acabar Saindo a medida Errada Em um milímetro Ou outro Tá? Então tá gente Não esquece Essa ferramenta Eficaz Funciona Tá? É... A medida aqui De somar Não tem nada a ver Com a metragem quadrada Tá? Porque a metragem quadrada Não é soma É multiplicação Tá? É... E é muito legal Tá? Vou botar um exemplo Aqui pra vocês Prático Como se Eu tivesse Olha aqui Olha aqui Olha o laser lá Aí eu apertei aqui Vou apertar Pera aí Deixa eu apagar aqui Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí Pera aí Deixa eu apagar aqui Aí eu vou pegar aqui agora Pega essa parede aqui Que tá mais escura Um pouquinho Ó O laser vai me dar uma medida Apertei Vamos ver qual é? Olha aqui Dá pra ver daí? Beleza né? Tenho essa medida Venho aqui Apertei no mais E eu vou lá de novo Ó Medir de novo E vou aqui apertar o mais E vai me dar o resultado final Genial né gente? Fiquem atentos aí Ao próximo vídeo Tá? Tem muita coisa legal aí pra vocês G Treina profissional GLM40 Beleza? Não esquece de dar like Se inscrever no canal E ficar em atentos aí Porque tem muita coisa boa pra nós Forte abraço